A decisão teve origem em uma ação renovatória ajuizada pela Claro. A operadora alegou ter direito à renovação do contrato por cumprir todos os requisitos previstos na Lei 8.245, de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos. Isso tentou exercer atividade de utilidade pública e ter sempre quitado pontualmente os aluguéis. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação renovatória, sem julgamento do mérito. Segundo o tribunal, a instalação das antenas não exige localização específica e poderia ocorrer em outro imóvel. Por isso, o contrato não poderia ser enquadrado no conceito de fundo de comércio a ser protegido. No recurso, a Claro afirmou que a instalação da antena não é feita de maneira aleatória e faz parte do patrimônio da empresa e que os imóveis locados são escolhidos de forma específica para garantir a cobertura geográfica dos clientes. A terceira turma do STJ deferiu o recurso especial da operadora de telefonia, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga no julgamento da demanda. Na decisão, a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, citou informações da Associação Brasileira de Telecomunicações. De acordo com a Telebrasil, as antenas de telefonia trabalham de forma conjunta e quando uma delas é desligada, o aparelho se conecta automaticamente a outra antena mais distante. Embora não interrompa o serviço, a exclusão de uma antena pode comprometer a qualidade do sinal. A ministra ressaltou que as antenas não atendem apenas a uma necessidade privada, mas uma função social, uma vez que a legislação impõe às empresas de telecomunicações o uso de suas estruturas por outras empresas que trabalhem pelo interesse público. De acordo com a relatora, as chamadas estações rádio-base, onde estão instaladas as antenas, são estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam investimento da operadora e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao patrimônio da empresa.